O mundo evolui todos os dias, por isso a gente pesquisou, estudou e investiu e desenvolveu novos produtos para atender e satisfazer clientes cada vez mais exigentes, para ser a melhor opção em cada ocasião. E você faz parte dessa evolução. Descubra agora as novidades que preparamos para você e seus clientes. Para começar, criamos o novo revestimento linha Slim. Por fora, rende muito mais. Por dentro, muito mais requinte. Slim porque é mais fino. É a mesma excelência do revestimento tradicional, mas com um acabamento mais refinado. Com microtextura que rende de 15 a 22 metros quadrados e microrústico que rende de 15 a 20 metros quadrados, tudo em embalagem de 30 quilos. Outra opção também é o de galão 6 quilos. Um produto para o interior e exterior, acabamento refinado, cores modernas, maior rendimento, efeito decorativo sofisticado, suave e de fácil aplicação. E é bem fácil de aplicar. Com o microrústico, aplicar uma demão de selador acrílico pigmentado Leiner Tex, sempre na cor do revestimento escolhido. Depois, aguardar a secagem por 2 horas. Com o auxílio de uma desempenadeira de aço ou espátula, espalhar o produto em faixas de 1 a 2 metros, em camadas uniformes, sempre retirando o excesso. Com a ajuda de uma desempenadeira de plástico PVC, fazer movimentos verticais para obter um acabamento riscado. E para microtextura é muito fácil também. Basta aplicar uma demão de selador acrílico Leiner Tex, sempre na cor do revestimento escolhido. Depois, aguardar a secagem por 2 horas. Com o auxílio de um rolo para aplicação de textura, espalhar o produto em sentido único vertical. Prontinho! Uma parede com um acabamento mais fino e sofisticado. Com toda a sofisticação que sua casa merece ter. Outra novidade é o fundo preparador de paredes Leiner Tex, também à base de água. Envasado na embalagem de complementos 18 litros, com rendimento de 130 a 180 m². O fundo preparador de paredes foi especialmente desenvolvido para solucionar problemas da superfície, que pode estar descascada, em más condições ou pintada com cal. Para aplicar é muito fácil. Não é necessário diluir, pois já vem pronto para uso. Use um rolo de lã ou pincel e aplique o produto na superfície preparada de acordo com a bula da embalagem, seguindo as normas da ABNT. Aguarde a secagem de 2 a 4 horas e pronto! Por último, tem o esmalte sintético Secagem Rápida. Um esmalte é sintético que possui uma secagem muito mais rápida que os esmaltes convencionais. Permite aplicação de duas demãos em apenas 40 minutos, independente da fase de secagem da primeira demão, tornando-se um produto bem ágil. Com rendimento de 40 a 50 m² na embalagem de 3,6 litros. Para aplicar, use um rolo de espuma, pincel ou pistola. Dilua com água rás. Para aplicação com rolo e com pincel, diluir 10% e para pistola, 30%. Deixe secar ao toque durante 30 minutos, entre demãos de 40 minutos a 2 horas. No final, você terá um acabamento brilhante, viu? Agora você pode ter um ambiente mais bonito, bem acabado e protegido, da cor que imaginou. Porque é isso que nós queremos. Que você sonhe, invente e imagine novas possibilidades todos os dias. Porque se você pode imaginar, a gente cria. Leinertex, a evolução da tinta.